VAMOS DANSAR NO BOLÉ! É pra tudo! VAMOS DANSAR! VAMOS DANSAR! VAMOS DANSAR. VAMOS DANSAR! O RANCO Aplgar essa rava dança, no comembro espfatasseiro, que fim daqueles um descanso, VAMOS DANSAR! VAMOS DANSAR! Já é tempo de esquecer, a sua altura Vem, vem tomar comigo um pouco de alegria Não, isso não é fácil, mas vai dar certo Vem, dança uma flor Sim, você bate e paga na sua festa Vem, dança uma flor Sim, você bate e paga na sua festa A briga da palma, Deus aborrecer E se não é nosso, mas vai adentro Vem, dança o mal porê E se machucina, é nossa festa Vai, esquece de ver como eu sou o que mais E não me anda por em nada, que me atrapalhe Vem, dança o mal porê Tchau Vamos lá, gente, vamos animar Tchau 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 Vamos lá!